Dá uma ideia de uma dinâmica de grupo. Você pega um grupo de pessoas, coloca numa sala... Pode, John Vitor? Pode sim. Você pega um grupo de pessoas, coloca numa sala e dá um problema para elas resolverem. Essa é uma dinâmica de grupo. Elas têm que resolver aquele problema. E aí, naquele tem que resolver, você observa como que cada um se comporta dentro do grupo. Um outro tipo de dinâmica de grupo é fazer atividades. Eu acho que está lá na escola. Tenho quase certeza que está lá na escola. Meu livro, galera, está lá na escola. Eu tenho um livro só com dinâmicas de grupo. Só com trabalhos que você pode fazer em grupo. Também pode fazer uma outra técnica, que é a técnica do coaching em grupo. Você pegar um grupo e aí trabalhar esse grupo de alguma maneira. Então, Júlia, vai depender muito do que você está pensando, vai depender muito da coisa que você está pensando. Mas, geralmente, uma dinâmica de grupo é isso. Você joga o problema com o grupo e faz o grupo resolver esse problema. Ah, sim. Aí, no caso, o grupo seria as pessoas que eu estou pensando em contratar? Ou seria pessoas da minha empresa com a pessoa que eu estou pensando em contratar? Não, as pessoas que você está tentando contratar. E aí você fica de observação para ver quem passa nessa fase ou não. Ah, sim. Exemplo, uma secretária. Vou contratar uma secretária. Aí eu dou uma atividade para ela fazer e vejo como ela vai se comportar. E, diante disso, eu tomo uma atitude se eu vou contratá-la ou não. Ou, no mínimo, desculpa, ou no máximo, você separar quem que está mais próximo de quem que está mais longe do trabalho. Ou separar, olha, essa aqui não serve de forma alguma. Essa aqui, infelizmente, não dá. Essa pessoa está fora. Você pode fazer testes psicotécnicos. Por exemplo, quem vai precisar fazer trabalho manual numa fábrica. Num trabalho manual. Você pode fazer psicotécnico. Ah, professor, que tipo de psicotécnico? Desde pegar um e jogar no outro, até pauzinho, tracinho. Pauzinho ainda diz que o psicólogo consegue ver até traços de personalidade de acordo com os pauzinhos que você faz. Então, tem diversos testes que podem ser feitos. Aí vai ficar para o grupo escolher e colocar o que o grupo acha melhor para a contratação da pessoa que vocês vão contratar. Ah, sim. Entendi. Obrigada, viu, professor? Qualquer dúvida. Tá, Jóia. Na Júlia, espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Laís, antes de fazer o trabalho, a estratégia de seleção. De seleção. Tá, Laís? Seleção. Contratação. Um pouco tem lá no contrato de trabalho. E o encerramento eu vou começar a falar na aula de hoje, que aí é contratação propriamente dita, tá? Só seleção. Não precisa preocupar ainda com os passos da contratação. Fala, Ana Júlia. Professor, tem duas perguntas. A primeira é se a sua avaliação, tanto de PET quanto de CTH, está muito difícil. Não, está não. É que nem aquelas da trimestre passado, mesmo... São um pouco mais tranquilas, mas não está nem. Está de boa, está de boa. Tá bom. E a segunda é se o senhor vai continuar com a... Tirando as dúvidas das últimas aulas gravadas que o senhor passou para a gente. Claro, claro, por que não? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Luiz Fernando. O grupo que eu estou já fez a parte de contratação também. Tira do slide ou deixa? Deixa. Deixa. Não tem problema, não. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Está ótimo. Raíssa. Beto, uma dúvida. No processo de seleção, tem que só escolher o processo de seleção e explicar por que... Por que esse processo que a gente escolheu? Ou também tem que já olhar as pessoas, por exemplo, criar pessoas e falar, escolhemos essas por isso e por isso e por isso? Não, 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 não. Só o processo. Só o processo. Porque senão, aí eu iria criar um complicativo ou mais para vocês, que aí vocês teriam que pensar na pessoa, teriam que pensar em mais coisas. Não, só o processo. Só me fala o que vocês vão usar para os cargos e qual o objetivo. E para mim está ótimo. Está bom demais. Ok, obrigada. Nada. Carlos. É, professor, eu estou com uma dúvida ainda. A gente vai ter que montar o currículo da pessoa e colocá-la também ou só explicar como que a gente vai fazer? Não. Olha só. A fase passada, eu ensinei para vocês, isso lá atrás. Eu ensinei para vocês como que vocês traziam as pessoas para a empresa de vocês. Correto? Eu não pedi para vocês montarem o currículo, não pedi para vocês fazerem nada. Era só entender que elas vão vir. Essas pessoas vão vir. Ponto. Agora não é seu papel montar o currículo, não. Seu papel agora é falar, ó, tá, vieram 100, 200, 300, 500 pessoas, não importa. Também não estou pedindo número. Para eu selecionar as pessoas que vieram, vou fazer isso, 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 isso. Só isso. Não precisa montar currículo, não precisa montar pessoas, igual a Raíssa perguntou, não precisa montar pessoas a imaginar quem seria o contratado, nada disso. Nada disso. Vocês vão me falar, ó, eu vou usar teste grafológico. Por quê? Porque a pessoa precisa escrever muito e precisa de uma letra bonita. Não, eu vou montar dinâmica de grupo, porque eu quero uma pessoa que saiba trabalhar em grupo. Não, eu vou montar, vou fazer simples análise de currículo. Simples. Por quê? Porque é uma função que não tem grandes aspirações. Por exemplo, vendedor. Ah, posso fazer trabalho de grupo com vendedor? Posso, claro que eu posso. Mas nem sempre num grupo o melhor vendedor vai se destacar. Às vezes você olha no currículo e fala, bom, esse aqui tem muito tempo de vendedor, mas esse aqui tem uns cursos legais para vendedor, talvez esse aqui dá certo. Às vezes, se você olhar currículo, vai depender de vocês, tá? O que vocês imaginarem para contratar essas pessoas. Então, não precisa criar nada, viu, cara? Só ficar tranquilão. É só me falar, para cada cargo, que método de seleção que vocês vão fazer. Só isso. Tá bom, professor. Muito obrigada. Nada. Fala, Laísa. Então, só para confirmar, os jumpboards que são para eu te mandar, é de que dia até que dia? Até o dia da prova. Tá? Já está valendo. Não, não, na verdade, a minha dúvida é qual é o último jumpboard que a gente tem que mandar para você? De qual aula? Você quer falar de PET? É o resumo das aulas? É, isso mesmo. Ah, antes do feriado, uma semana antes do feriado. Ah, sim, obrigada, viu? Não foi nada, não é uma semana antes do feriado. Espera aí, professor. Ah, não entendi. Esses negócios aqui. Não, não. Não, não. De PET. De PET é da segunda antes do feriado. Dia, dia, dia... Da última aula que o senhor teve. É 30 de agosto. Professor, que dia que vai acabar o feriado? Tá? Então, é para o jambor de PET até o dia 30 de agosto. 30 de agosto. Ok. Da última que nós te enviamos da vez passada... Até agora. Até dia 30 de agosto. Até dia 30 de agosto. Isso mesmo. Ok, combinado. Obrigada. De nada. Bom, vamos lá, então. Eu sei que a Ana Júlia tem algumas dúvidas ainda. Isso, isso mesmo, Raíssa. Isso mesmo. Terceiro trimestre. Isso mesmo. O segundo, né, trimestre. Eu sei que a Ana Júlia tem algumas dúvidas. Se alguém mais estiver, estamos abertos antes de eu começar a falar sobre a nova... Nova matéria, não. É a continuação da matéria, né? Professor, desculpa. É quando começou o segundo trimestre do senhor, eu esqueci de anotar. A raiz você colocou aí. É de 15... Dia 17 de agosto. De 15 de agosto. A dia 30 do agosto. Ah, sim. Desculpa, não vi. Obrigada. Por nada. Bom, Ana, pode falar, pode perguntar. Professor, eu nem vi que eu já notava essa dúvida da semana passada, mas eu queria te perguntar sobre alguns métodos de contratação, sobre os tipos, na verdade, de contratação. Sim. O senhor pode me falar? Eu não entendi muito bem. Posso. Bom, eu ia... Deixa eu ver. Acho que está até na aula. Deixa eu só garantir aqui. Se tiver, eu espero. Você espera? Não, porque está na aula. E tem uma outra dúvida que eu custei fazer o resumo da aula 6, que é os contratos de trabalho que tem, que fala sobre... Na verdade, eu nem sabia muito bem quem é em CTH e entrar algumas leis. Achei muito interessante. Mas eu não entendi a aula 6, a última aula. Eu custei fazer o resumo. O senhor poderia me dar uma explicação geral, assim? Vai ter ela também aqui. Vou falar dela aqui também. Ah, vai? Vai. Então, essas eram as minhas dúvidas. Bom, vamos embora. Então, deixa eu apresentar aqui. Hoje, galera, eu vou começar a falar especificamente sobre a questão do direito aplicado ao trabalho, que é o direito do trabalho. Então, hoje nós vamos ver os direitos que o cidadão tem, os deveres que ele tem, os direitos e deveres que a empresa tem. Então, tudo que está relacionado ao trabalho, nós vamos falar aqui, nós vamos bater um papo aqui. Para começar, eu já trago a definição de direito do trabalho, para a gente ter essa ideia. É o ramo da ciência jurídica. Então, o direito do trabalho é um ramo autônomo da ciência jurídica, que regula a relação de emprego. E as situações conexas a essa relação de emprego. A tudo aquilo que está ligado à relação de emprego. Bem como a aplicação das medidas de proteção ao trabalhador. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar exatamente sobre como que o direito brasileiro, ele olha para o trabalhador, e quais as coisas que ele traz para o trabalhador de obrigações e de direitos. Tanto para o emprego típico, aquele emprego do chefe e do chefiado, como para todas as outras situações de emprego. O emprego temporário, o emprego informal, o emprego avulso, o emprego por obra, o emprego por tempo, o tempo horário. Então, nós vamos falar de todos eles. Nós vamos falar de todas as situações e vocês vão entender como que se comporta cada uma dessas situações. A ideia agora é isso. É falar sobre o direito de trabalho e depois mostrar como cada um desses passos entra no contrato de trabalho. princípios do direito de trabalho. Vixe, digito errado aqui. Foi mal. Depois eu corrijo. Então, vamos lá. O primeiro. Princípio da proteção. O que significa esse princípio da proteção? Indúbio pró-operável. Professor, mas é injusto. Onde já se viu proteger o operário? Você não sabe o que ele está fazendo. A justiça não está aqui para proteger ninguém. A justiça não está aqui para proteger ninguém. A justiça não está aqui para ser melhor para ninguém. A justiça está aqui para ser justa. Qual que é a ideia do princípio da proteção? É a mesma ideia que a gente tem no princípio da justiça gratuita aos hipossuficientes. O que é isso? Eu, enquanto empregado, estou numa relação desigual com o meu patrão. Desigual por vários motivos. Desigual, muitas vezes, financeiramente. Desigual, muitas vezes, socialmente. Desigual é assim, todas as vezes. Em relação de subordinação, eu sou subordinado. Então, quando eu falo em proteção ao trabalhador, indúbio pró-operário, e não é o operário do operário do PCO, do Partido da Causa Operária, nem do marxismo. É o operário, porque operário é uma palavra, apesar que está sem a corrigir sozinho, pôs acento. Mas operário é o nome que vem do latim. Seria, na dúvida, beneficia o trabalhador. Então, em dúbio, por que eu vou beneficiar o trabalhador? Porque, geralmente, o trabalhador é aquele que tem menos condição de apresentar uma grande quantidade de provas acerca da sua condição. É assim, é desse jeito, que o direito trabalha, principalmente pensando em casos do seguinte tipo. Raciocina comigo. Uma pessoa é chamada, é buscada, é um casal novo, imaginando aqui, eu e Iso, nós e Manoela, vamos fazer uma viagem para o Nordeste, decidimos ir de carro, e vamos dormir numa cidade lá no sertão nordestino, aí na pensãozinha que a gente está dormindo, tem uma menina de 12, 13 anos, muito estudiosa, que fala, eu gostaria de estudar, mas aqui não tem condição, mas não tem condição, aquela coisa toda. E a gente fala, não, quer saber o seguinte? Vamos, vamos trabalhar com a gente? Vamos, vamos sim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar a escola para você, nós vamos pagar um monte de coisa, e você vai lá, a única coisa que você vai fazer é ajudar a gente a cuidar da Manoela, nós vamos dispensar a babá da Manoela, e você fica com ela, você não vai ser nem babá, você vai ficar com ela. Pode ser? Pode ser, beleza. Trazemos essa menina de lá, levamos embora com a gente. Fazemos a viagem, trazemos essa menina de lá. Chegando aqui, a coisa não é bem assim. A gente não paga escola, a matricula não é escola municipal, é uma escola estadual. A gente não paga a faculdade, é ela que tem que pagar a faculdade, ela que tem que se virar para pagar a faculdade. E a gente começa, ah, não, mas você come aqui, você vai ter que lavar a louça, pelo menos. Não, mas você come aqui, você tem que limpar a casa para a gente, pelo menos. E a hora que você vê, passam-se 36 anos, essa pessoa não fez seu sonho, essa pessoa trabalhou para a gente como escravo, a relação de escravo. Um belo dia ela foge, e nessa fuga, ela fala, ela era escrava, e papapá conta uma história toda. A gente chega e fala, não, ela está doida. O que é isso? Nunca vi. Como que ela comprova isso? Não tem prova. E realmente, muitas vezes, não tem prova. Vocês podem estar achando, ah, nossa, o professor está falando um absurdo. Onde? Nunca isso acontece. Aconteceu isso ano passado, Belo Horizonte. Um casal promotor de justiça, o que é pior ainda, fez exatamente isso que eu falei para vocês. Eu contei a história dele com a menina que trabalhava para ele. Como que essa menina era prova? Eu quero promotor de justiça. Por isso que na hora da dúvida, por isso que a palavra dela serve como prova, e na hora da dúvida, ela é quem tem o direito. Ela é quem está certa. Por quê? Porque ela está numa relação desigual. O trabalhador sempre está numa relação desigual. Pense em você o seguinte, até parece que nós, eu, professor e vocês, estou por cima de tudo. Professor, doutor, estou por cima. Gente, quem sou eu perto do governo federal? Quem sou eu perto do MEC? O MEC me atropela, se quiser. Por isso que, na hora da dúvida, sempre pró-operário. Sempre pró-trabalhador. O que é isso? É o princípio da condição mais benéfica. A norma mais favorável para o trabalhador. E o que eu tinha falado para vocês anteriormente, é a questão do hipossuficiente na justiça. Eu vou entrar com um processo contra a azul, por exemplo, linhas aéreas. Quem tem mais dinheiro, a azul ou eu? É óbvio, claro, evidente que a azul tem muito mais dinheiro que eu. Ou pelo menos demonstra. Às vezes está quebrada, mas pelo menos demonstra. Então é lógico que a justiça vai chegar e falar, bom, se alguém tem que pagar alguma coisa, se alguém é azul, porque ela que é a ordem. Enginheirada. Essa que é a ideia do princípio da proteção. O segundo é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Galera, esse aqui é muito interessante. Professor, desculpe. Fala, fala. Mas é só uma coisa que eu fiquei. Depois que essa menina falou tudo isso aí, ela processou alguém? Ou teve algum condenamento nesse casal aí? Ela mora no apartamento do casal hoje. O casal foi. E quando eles foram, por exemplo, lá, chamar a menina para morar com eles, em troca disso, teve algum contrato, coisa assim, para depois que ela comprovasse que era só isso? Nada. Nada, nada, nada. Nada. Ela contou a história dela. Só isso. Ela conseguiu uma brecha para dar uma escapada e contou a história dela. Só isso. Hoje ela mora, eles perderam o apartamento, o apartamento é dela, e ainda pagaram uma indenização violentíssima para ela. Por quê? Foram 36 anos de trabalho. Professor, isso acontece muito em fazenda. Ó, eu sou meio contrário. Até por ser mestre em agronegócio, dar aula de agronegócio, eu sou meio bronqueado quando as pessoas jogam no pote do agronegócio, todo mundo. Por quê? Porque assim como qualquer outra profissão, assim como qualquer outro ramo de comércio, você tem o produtor rural sério e você tem o bandido. Então, eu chego aqui e falo, o agronegócio desmata. Não, quem desmata é bandido. Até porque o cara sério, o que exporta, o que põe no mercado, se ele fizer isso, como eu falei, serve para aquilo que eu falei hoje lá nos jovens. O que eu falei hoje lá. Hoje, o produtor rural sério, que quer exportar, ele tem que provar para a Europa, principalmente, Europa e Japão, principalmente, que ele é ambientalmente correto, que ele segue as regras ambientais. se ele não provar. Não é assim falar, ah, eu. Não, tem que provar. Se ele não provar, não vende. Por exemplo, carne. Qual que foi o grande negócio da JBS, com esse negócio do desmatamento da Amazônia e com a queimada? Se descolar daqui. Falar, não. Ah, mas é para boi. Claro que é para boi. Toda fronteira agrícola é para boi. Vocês vão ver isso em geografia, a questão das fronteiras agrícolas. Toda fronteira agrícola é boi que vai para lá. Mas a JBS já se apressou e falou, olha, eu não compro boi de fronteira agrícola. Por quê? Porque geralmente é boi de área desmatada. Eu não compro. Por quê? Porque se provar que ele compra, a carne deles não entra mais na Europa. Ponto final e acabou. Não tem. E ele tem que provar que ele não compra o boi de lá. Para vocês terem uma ideia como que isso é levado a sério, o Carrefour, supermercado francesa, francês, da rede francesa Cassinot, aliás, desculpa, o Cassinot é pão de açúcar. Carrefour é Carrefour. Estou falando bobagem. O Carrefour, se for hoje no Carrefour e for comprar carne, vai estar lá a bandejinha de carne. Ou a peça do Carrefour. Você vai olhar, vai ter um número na bandeja. Para quê? Para que você entre no site do Carrefour, digite aquele número e ele mostra por onde andou aquele boi que está ali naquela bandejinha. Isso chama rastreabilidade. E é isso que se pede hoje. No entanto, infelizmente, lá para as bandas do Norte, Pará, Roraima, Amazonas, Tocantins, Piauí, Sertão, Nordestino, ainda tem, infelizmente, muita gente que trabalha em trabalhos para ficar bonito, análogo a escravo. Mas é escravo, ponto final. Não é análogo, é escravo. Ponto final. Ainda tem demais. Não é muito, 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 muito. E como isso vem desde o governo Dilma, foi? O último foi o governo Lula. Desde o governo Dilma, vem sendo feito um desmonte na área dos fiscais do trabalho. Claro, depois do governo Temer e agora, o governo Bolsonaro desmontou tudo. Mas vem vindo um desmonte fazendo o quê? Não tendo, por exemplo, concurso para auditor fiscal do trabalho, que é o cara que entra no carrinho na cidade de trabalho e vai visitar esses lugares. A grande maioria dos trabalhos escravos rurais são eles que pegam. Então, infelizmente, ainda tem, tem muito. Nesse caso, tem demais. Se tem dentro da cidade, se tem dentro de Belo Horizonte, vocês imaginam, nos confins do país nosso aí. E isso, e o segundo princípio é muito ligado a isso que eu expliquei. Por quê? Porque se eu tivesse a mínima brecha para renunciar a qualquer direito trabalhista, eu levantar a mão e falar eu não quero esse direito trabalhista, eu seria forçado a fazer isso. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas é muito mais que um princípio. É um dever do Estado de proteger o trabalhador de renúncia. De renúncia voluntária. Porque não existe renúncia voluntária. Pode falar o que quiser. Ninguém vai chegar e falar, ó, eu não quero férias. Não quer não, não quero. Chega, nossa, eu estou demais, a tal das férias. Vou arrancar esse direito aí. Porque todos nós seríamos forçados a isso. ou você arranca, ou você não está empregado. Ó, eu não quero tique alimentação. Não quero. Não quero. Se pudesse, claro, ou você aceita, ou você não vai ser contratado. Ou você abre mão, você não vai ser contratado. Então, não há como renunciar aos direitos trabalhistas. Eu tenho, são meus, e eu vou utilizá-los, ponto final. O terceiro, é o princípio da primazia da realidade. O que mais vale é o que aconteceu na realidade, do que o que deveria acontecer, ou do que o que está escrito no papel. O que mais vale é isso. o que mais vale é o que a gente vive. O que mais vale é o que a gente faz. O que mais vale somos nós, nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos aqui, temos nossa aula, a distância, bonitinho, eu estou na minha casa. se eu estivesse num ambiente, vamos supor que a escola me obriga a ir para lá. Eu sou obrigado a ir para a escola. Chega lá, vocês não foram ainda, os colegas que são repetentes, foram, mas foram só um cadiquinho pequenininho, né? Vocês não sabem, mas lá a internet é, ó, um lixo. É horrível, horrível, indecente. Indecente. Eu vou sofrer muito, porque eu gosto de isso, né? Às vezes, eu ainda ponho um pouco o filme, não ponho muito, mas poderia até colocar mais filme durante as aulas, é porque o meu computador é meio preguiçoso para isso. A internet é horrorosa. É como se eu fosse obrigado a ir lá na escola, dar aula, e se a internet deu problema, o problema é meu, então eu que bote um 4G. Os 4G lá também são tudo ruim, mas aí é problema meu. Aí o que vai falar? Não, mas ele foi contatado para dar aula aqui. E aí a gente deu condição, a internet tem o que vale a realidade, o que vale é o que aconteceu na verdade, não o que era para ter acontecido na teoria. Outro princípio. Oi, professor. Fala. Aí no caso seria meio que uma proteção de tipo assim, o que você falar tem que ter. exemplo, para depois não falar que a culpa é da pessoa. Não, mais que isso. É uma proteção ao que acontece na realidade. Por quê? Não tem a ver com relação de emprego, mas tem muito a ver com o que eu vou falar para vocês. Você vai lá e vai fazer uma faculdade de odontologia, como eu fiz. Odontologia. você passa quatro anos na faculdade, livros, manequins, dentes, restauração, aí você vai para a clínica, vai lá na clínica, um professor te olhando, faz isso, faz aquilo, olha essa curva, aqui não está muito legal, faz isso, desgasta isso. Belezinho. Você só vai aprender de verdade depois que você estiver fora. fora que você estiver você com você, aí que você vai aprender porque é tudo diferente. Aí é onde que a gente sabe que na prática a teoria é outra. Completamente diferente. Isso serve para tudo quanto é tipo de relação. Então, eu poderia muito bem falar, não, mas aqui na escola nós temos ar-condicionado, nós temos água, nós temos internet, eu não sei o que ele está reclamando. aí você vai lá, tem ar-condicionado, tem, tem, só que se eu ligar que é a energia do bloco. Vocês não passaram, mas vocês vão passar por isso ainda. Você vai lá, se eu ligar o ar-condicionado que é a energia do bloco, então, não posso ligar. Internet, funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Água, longe de onde eu estou, torneral, eu não sei nem se tem tratamento. Porque aqui não vem água encanada, isso deve ser água de poço artesiano. Água de poço tem tratamento? Eu não sei nem se tem tratamento. Então, uma coisa é o que eu te falo que eu tenho na teoria, outra coisa é a realidade. Imagina o seguinte, nós estamos indo lá trabalhar e a escola, eu estou dando todas as condições para isso. Perfeito. Às vezes está, mas às vezes faz a gente compartilhar um microfone, sabe esses microfones de telemarketing. Então, a gente está dando aula para a pessoa que está em casa assistindo, aula transmitindo ao vivo, para a pessoa que está em casa assistindo, precisa falar no microfone, porque senão lá não ouve. Então, eu comprei os microfones. Já pensou a gente compartilhar microfone? Então, ah não, dotosas condições. Dá, mas a realidade é outra. Por isso, o que vale é a realidade, é o que acontece, é o dia a dia, é o que está acontecendo lá. É isso que é o princípio que vale. É a proteção ao real. Porque o cara, por exemplo, o da menina, da senhora, hoje era menina, hoje é uma senhora, que foi feita de escrava, poderia muito bem falar, não, mas eu dava comida, dava tudo, ela viajava com a gente, ela passeava com a gente, ela era nossa filha, que sempre foi nossa filha. poderia falar isso. E aí, o juiz olhar e falar, não, realmente, olha só, legal, era sua filha mesmo, ela estava como sua filha mesmo. Mas eu quero a vida. Não. O que a moça sabe? Tá, mas ela não é sua filha. Ela veio para trabalhar, ela veio, ela tinha sonhos, ela queria, você ofereceu isso para ela. E ela veio, você não paga salário. entendeu? Por isso que a realidade vale mais do que a teoria, vale mais do que o que realmente deveria ter sido, vale mais o que é. Professor, esse da proteção, eu não entendi muito bem o que ele protege. Ele seria proteger, igual, fala que vai fazer uma coisa e faz outra. O da proteção, ele protege você contra a diferença, contra a verticalidade da relação entre empregado e empregador. Por quê? Porque subentende-se que o empregador, ele tem muito mais condição, subentende-se, econômica, financeira, de amizades, sociais, do que o trabalhador. Então, ele vem para proteger o trabalhador do que? Desse poderio maior que o empregador tem. Então, toda vez que houver uma condição mais benéfica para o empregado, é essa a decisão do juiz. É isso que ele vai fazer. Então, é proteger a desigualdade de relação entre empregador e empregado. Eu continuo entendendo muito bem, calma aí. Ele protege, é tipo assim, ele sempre vê o melhor para o empregado. vou facilitar com um exemplo. Pensa você trabalhando para JBS. Até tempo atrás eu não sabia, depois fiquei sabendo que existe bancada da JBS lá no na Câmara dos Deputados. Você trabalha para a JBS. De repente, você acha que os seus direitos estão sendo invadidos e você processa a JBS. Por quê? Porque os meus direitos estão sendo invadidos. Quem tem mais chance de ter o melhor advogado para defender a causa? Você ou a JBS? A JBS. Se alguém tiver amizade com o juiz na hora de julgar essa causa, quem tem mais chance? Você ou a JBS? A JBS. Se precisar levar um processo para a segunda, para a terceira, para a quarta instância, que seja recorrer até o último do último, quem tem mais grana para aguentar você é a JBS? A JBS. Então, você está entendendo? O empregador, ele, teoricamente, eu estou falando de um grande, eu tenho que entender que tem lojinha Uberaba que não tem esse poderio todo, mas a ideia da lei é o empregador, ele, no fundo, é empregador. Então, ele tem um status hierárquico maior. Como que eu faço para o empregado para igualar essa relação? Sem deixar ele com essa proteção. Deixando ele, sem deixar ele ficar com essa proteção. Eu igualar os dois. O que que eu faço? Eu olho para o caso dele e aplico sempre a ideia mais benéfica para ele. Porque a chance deu igualar. É uma forma de eu pegar o empregado que está lá embaixo e igualar. Por quê? Porque o patrão, ele, por ser patrão, por ser, estar acima dele hierarquicamente em uma relação de trabalho, por estar economicamente muitas vezes maior que ele, ele não tem como competir. Então, eu igualo os dois. Por isso que eu falei, é a condição mais benéfica, a norma mais favorável para o empregado para quê? Para igualar a relação. Porque esse aqui vai se defender do jeito que pode. Então, eu trago esse aqui. Eu puxo ele para que os dois fiquem no mesmo patamar. Tenha a mesma proteção. Melhorou agora? Se não, pode perguntar, pode falar. Não, agora eu entendi. Obrigada. Gente, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Ah, eu sou muito cabeçada, se eu lembrar eu te pergunto. Obrigada, professor. Bom, vamos continuar então. Próximo princípio, é o princípio da continuidade da relação empregatista. A ideia é que as relações de empregado sejam intermitentes. Por isso que nós não temos contato de trabalho, por isso nós temos carteira de trabalho. Qual que é a nossa ideia? Quando você faz um contrato, o contrato tem início e fim. Ah, eu posso fazer um contrato sem fim? Pode, mas é por cima. Esdruxulamente inusual fazer um contrato sem fim. Já o nosso contrato de trabalho na carteira de trabalho, não. Ele não tem fim. Por quê? Porque eu só registro a data de entrada. A ideia é que a relação empregatícia continue pelo maior número de tempo possível. hoje é muito raro, hoje é raríssimo, tirando o serviço público, é raro alguém entrar em uma empresa e se aposentar. Mas eu conheço gente. O meu padrinho, que faleceu há um tempinho aí, o meu padrinho, ele trabalhou a vida toda em uma empresa, ele entrou na empresa com 16 anos, ele aposentou na empresa. Ele trabalhou a vida inteira na mesma empresa. ele entrou como boy, como office boy e aposentou como diretor de vendas na empresa. Ele era diretor de vendas. Então, ele fez toda uma carreira na empresa. A ideia do direito do trabalho é que os profissionais façam carreira. Por quê? Porque a ideia dele é um direito estável. A ideia dele é manter relações estáveis. O direito do trabalho, assim como o direito penal, eles não são imperativos, eles são residuais. O que é isso, professor? Nós não vamos ver penal, mas nós vamos ver tributário no próximo. Direito tributário é um direito imperativo. Ele manda a gente pagar tributo e acabou. Quer queira, quer não, você é contribuinte e ponto final. E morreu. E já era. Tanto já era que vocês são contribuintes de tributos, impostos principalmente, depois, quando a gente fala, eu falo a diferença, o tributo é gênero das quais o imposto é uma espécie, vocês já pagam. Mesmo sem saber, vocês já pagam tributo, já pagam imposto. Por quê? Porque é um direito que é impositivo. É um direito que é marcadamente regulatório. já o direito do trabalho, já o direito penal, eles são secundários, eles são subsidiários. A ideia é que ninguém os invoque. Então, se eu tiver relações de trabalho extremamente estáveis, com as empresas pagando tudo que é direito, com tudo, com os empregados recebendo, sem problema com demissão arbitrária, sem problema até com demissão, bem firme mesmo, direito do trabalho é letra ali para ficar encostadinho. Por isso que eu falei direito penal. A ideia de direito penal é isso também. Eu falo que matar alguém dá prisão de 12 a 30 anos. Dá 12 a 30 anos de cadeia. Artigo 121 do Código Penal. Mataram alguém. Mas eu não pus lá porque eu espero que alguém mate. Eu pus lá para falar, se por acaso algum dia alguém matar o outro, está aqui. Qual é a pena dele? Ele não é feito para ser usado todo dia. É feito para ser usado só naquela situação onde os outros não resolvem. E o direito de trabalho é a mesma coisa. Por quê? porque ele é alicerçado na continuidade da relação com o emprego. Ele é alicerçado nessa relação para que ela continue. Para que você nunca pare o emprego. O ideal é isso. O ideal é você entrar em uma empresa e ficar. Professor, tá, e os contratos temporários? Nós vamos ver já já a questão dos contratos temporários. Isso aí é uma ultra realidade. Isso aí é quando a empresa precisa absorver uma mão de obra em um determinado tempo devido a uma sazonalidade, então ela contrata temporariamente. Aí ela faz contrato. Bonitinho. Você vai começar a diatal, vai terminar a diatal, tudo certinho. Vai para a carteira de trabalho também, mas o que vale mais aí é o contrato. Afinal, você é temporário. A ideia é a relação empregatista continua. Professor, eu não entendi esse muito bem, desculpa, eu tomei doido hoje, mas eu não entendi esse muito bem. Você pode tentar meio que resumir para mim? Sim, claro. O princípio da continuidade e da relação empregatista significa que nós, nós brasileiros, quando eu falo direito de trabalho, eu falo direito de trabalho no Brasil. Nós brasileiros queremos uma relação de trabalho estável. Nós não queremos alguém que fica demitindo, eu contratei 10, demiti esses 10, eu vou contatar outros 10, amanhã demito os 10. Não, a ideia é que você entre na empresa e que você fique o máximo de tempo possível. Porque isso significa uma economia estável, uma economia onde você se aproveita dos ganhos das pessoas. Gente, a minha primeira aula disso aqui é penebrosa, horrorosa. Minha primeira aula horrorosa. A primeira palestra que eu dei fora de ambiente de trabalho, fora de coisas de trabalho, a primeira palestra que eu dei foi horroroso, premia mais que tudo. Há 20 anos de professor, mas premia mais que tudo. Por quê? Porque a gente está começando, é a primeira vez. Da terceira em diante, você perde a vergonha na cara e fica fácil. A ideia da continuidade da relação de trabalho é exatamente isso. A primeira vez que você vai fazer um determinado trabalho, você vai sofrer. vai... Essa é legal não. Mas depois de um certo tempo, você faz brincando. Você transforma aquilo ali na coisa mais fácil do mundo. E se alguém perguntar, nem, isso aqui faz demais, só. O que o direito busca é isso? É que as relações de trabalho sejam estáveis. Para isso, eu preciso continuar com o direito, com a relação de trabalho. Ela precisa seguir uma continuidade. Me orou? Eu entendi. Nossa, agora eu entendi. Obrigada, viu, professor? Outra dúvida. Fala. Quando, exemplo, o senhor deu o exemplo de uma empresa grande e um empregado, no caso, aí, obviamente, a empresa grande, no caso, o senhor tinha falado que vai ter mais benefício, coisa assim, vai ser melhor para pagar, caso houver alguma coisa para pagar. Aí, o senhor falou assim, que nesse princípio da proteção, ele vai meio que igualar o empregado com a empresa grande para ser, eu acho que, mais benéfico para o empregado. No caso, aí, como que eles fariam nesse caso, por exemplo, de pagamento? Eles dariam dinheiro para essa pessoa? Pensa, ó, primeiro, você tem que ver que tipo de relação que está sendo discutida. É uma indenização por algum problema no trabalho? É algum benefício que não foi pago? Às vezes, uma hora extra não foi paga? É uma demissão arbitrária que você não concorda? e não recebeu por isso? Então, você precisa primeiro ver o que é um negócio para entender o que seria a indenização, por exemplo. Mas a ideia do princípio não é fazer com que a empresa dê dinheiro. Claro que não. A ideia do princípio é lembra da... Toda vez que você lembrar, quiser lembrar desse princípio, lembra da menina, do trabalho escravo? A ideia é ela veio e me contou uma história. Primazia da realidade. O réu contou uma completamente diferente e trouxe até umas coisinhas aqui. Eu olhei para aqui e falei, cara, mas... a história dela é muito mais convincente que a história desse cara aqui. Então, o que o juiz pensa? Fala, pô, tá, ele me mostrou muito mais coisa que ela. Mas ela foi mais convincente. E mesmo ela não tendo prova material, material, matéria, eu vou aceitar a forma. Eu vou aceitar o que ela disse. Isso é o princípio da proteção. Eu estou olhando para os dois, estou falando, ó, você tem toda a condição de juntar, todas as provas, tem toda a condição de fazer tudo. Ela não tem, coitado. Você tem uma ideia como que esse princípio é sério, deixa eu ligar meu identificadorzinho aqui. É pequenininho, mas serve aqui para mim, por enquanto. Pensa no cara dos primeiros trabalhadores italianos que vieram para o Brasil, vão pensar neles. Eles vieram com a promessa de ir aqui, ter emprego, família, família, todo mundo, e vão trabalhar, e vão ganhar salário, e isso, e aquilo, beleza, beleza. Sabe qual que é a primeira coisa que os empregadores fazendeiros fazem aqui? E eu sei porque eu sou neto de um desses que veio para cá, né, minha avó veio criancinha para cá, para que chegavam no Brasil, a primeira coisa que eles faziam era pegar os passaportes de todo mundo. Pegava, guardava. Com isso, você já tirou toda a documentação daquelas pessoas. Para a pessoa sair da fazenda que ela morava para ir para a cidade, ela precisava de um documento chamado salvo conduto. O que que é isso? Uma autorização do patrão para que ele saísse e pudesse transitar. Caso contrário, era fugitivo. Eu quero dar um passeio, o cara não deixou. Se você sair da fazenda, você é um fugitivo. É que as coisas estão guardadas ali, eu não vou saber direito onde estão, mas eu tenho o salvo conduto do meu bisavô. Pensa comigo. Aí meu bisavô vai na justiça pedir alguma coisa, alguma indenização. O que que meu bisavô tem para comprovar a relação de empreendedor? Não tem nada. Não tem nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o cara tirou tudo dele, tirou a documentação dele. Para ele sair, ele precisa de uma autorização salvo conduto. Quando ele chega, ele tem que dar a carteirinha do salvo conduto para o patrão. Ele não tem nada. Assim são os trabalhadores hoje rurais análogos a escravos, nas fazendas do Nordeste. Em algumas fazendas de cana também, hoje menos, porque São Paulo não pode ter queima, mas agora é substituto por máquina. Mas ainda tem alguns lugares, Minas ainda tem, Goiás ainda tem, e essas pessoas, o que acontece com elas é isso. Toma-se toda a documentação. Como que você comprova? Não tem como. O princípio da proteção vem para trazer isso, e fala, não, o que você me trouxer para comprovar, eu vou aceitar. Inclusive, sua história. Por quê? Porque eu estou olhando para você, e eu sei que você está em desfavor do outro. Então, eu vou te ajudar. Eu vou aplicar uma norma mais benéfica para você. Eu vou aplicar uma norma que te olhe mais que o outro. Eu vou te dar essa proteção. por quê? Porque você está em uma desigualdade. Ah, professor, mas você está falando de um caso tão radical. Quero que vocês entendam. Quero que vocês entendam. O cara, ele não vai ter como provar. Então, o juiz, ele olha para ele e fala, bom, então, eu vou acreditar na sua história. É o outro quem vai ter que provar que você está mentindo. Isso aí já conferiu uma grande proteção para o trabalhador. Entendeu? Entendi, sim, professor. Muito obrigada. É a última pergunta, eu juro. Não, pode fazer quantas quiser. O senhor tinha citado, exemplo, uma lei que fala que, exemplo, se matar um ao outro fica tantos anos de cadeia. Isso significa só pessoas acima de 18 anos, né? Sim. Código penal é só para maiores de 18 anos. Ah, não. Então, está certo. Obrigada. O código penal, ele não, ele não atinge menores de 18 anos, ele só atinge maiores de 18 anos. Então, é isso mesmo. Tá? Pessoal, eu vou abrir aí a lista de chamada, pode colocar o presentão aí, quem tiver presente, vou mandar presente aí, que a lista de chamada está aberta. Ah, já estou juntando o nome de vocês aqui, vou botar todo mundo aí presente. E eu vou continuar meu serviço aqui. O último princípio é o princípio da irredutibilidade do salário. O que significa isso? Significa que, em hipótese alguma, o salário pode ser reduzido. aí nós vamos ter um monte de coisa e eu acho que o legal é a gente entender. Que é o seguinte, o salário não pode ser reduzido. Legal. Mas, o que, professor, é salário? Por que isso? Porque a gente tem que entender o que que é, qual que é o princípio, o que que é considerado o salário. para eu entender o que que pode e o que não pode ser reduzido. Por exemplo, no meu salário, eu recebo salário, recebo gratificação de titulação, recebo gratificação da coordenação, recebo auxílio alimentação, tique alimentação. Beleza. Aí, meu salário no final do mês é, deixa eu isso, ótimo. ano que vem, eu não vou estar mais na coordenação. Já vai ter passado meu trabalho na coordenação. Aí, o salário vai cair, eu não vou receber a gratificação da coordenação. Meu salário vai cair. E isso, meu salário reduziu. E o princípio da redutibilidade do salário? Eu posso, na justiça, pedir esse salário porque o salário mesmo não pode reduzir? Claro que não. A justiça entende que é o salário base que não pode ser reduzido. Todas as gratificações, compensações, auxílio disso, tique daquilo, tudo isso pode ser tirado, pode ser aumentado, pode ser diminuído, tudo isso. O que não pode reduzir é o meu salário nominal, o nome do salário, mas o salário, aquela fração que eu recebo a título de salário. Isso não pode reduzir. E no Brasil, existe, muito pouco usado, mas existe, a proteção para que ninguém receba menos que um salário mínimo. A ideia de que não é para ninguém receber uma fração inferior a um salário mínimo. tá? Então, existe essa ideia? Existe, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Ou os mil e cem reais a fração da gente. Professor, eu posso ter uma dúvida? Claro. Por que algumas empresas cortam o salário no meio, por exemplo, recebem um dia no começo do mês e vai receber só no final do mês? Por que elas fazem isso? Você não tem uma lei que obrigue a pagar 100% do salário numa data X? Por que não? Por que no serviço privado, isso é muito comum, a pessoa pode pedir adiantamentos de salário. É popularmente conhecido por vale. Mas são adiantamentos de salário. Então, você pode conceder o vale e a pessoa receber esse salário adiantado numa determinada lei? Pode. A empresa, professor, ela tem recebimento duas vezes por ano. Ela recebe dia 10, ela recebe uma parte do negócio dela e dia 20 outra. Ela pode pagar dia 10, dia 20? Pode. Não é problema algum. O importante é você receber a quantidade de X de dinheiro previamente colocada, bonitinho, entre o dia primeiro e o último dia útil do mês. Em qualquer data dessa que vai receber, se a recebida está valendo. E lembrando sempre, a gente recebe o mês trabalhado. Por exemplo, eu, esse mês, dia 1º, agora, semana passada, eu recebi, quarta-feira passada, eu recebi meu salário de agosto. Por quê? Porque eu trabalhei o mês de agosto. Se eu trabalhar o mês de setembro, eu vou receber setembro. Se eu não trabalhar, eu não vou receber. Ponto final. Tá? Então, não existe uma obrigatoriedade de pagar o salário todo numa parcela única. Pode dividir sim, não tem problema. Ah, tá. Obrigada. Foi nada. Professor, para diminuir o salário, exemplo, o salário que é dito para não diminuir seria o salário que está no contrato que a empresa fez com o senhor? Exatamente. É o que se chama de salário nominal. É a parte, né? E o salário é o que está contando, o que está no contrato. Isso mesmo. Ah, a empresa pagava a cesta básica, parou de pagar? Não tem problema nenhum. A cesta básica é benefício. A não ser que no contrato de trabalho você vai receber mil reais por mês mais uma cesta básica. Aí não pode cortar. Mas se não tiver no contrato, é o que está no contrato. Ah, não? Então tá bom. Obrigada. Vamos entender quem são os sujeitos do contrato de trabalho? Sujeito ativo e sujeito passivo. O que são? O empregado estando no artigo 3 da CLT e o empregador no artigo 2º da CLT. O terceiro artigo 2º. Primeiro vamos ver as noções de empregado. Artigo 3º. Como se desse empregado, toda pessoa física... Gente, já mata aqui. Não existe pessoa jurídica funcionária. Funcionário é só física. E prestar serviço de natureza não-eventual ao empregador sob a dependência deste e mediante salário. Prestar serviço de natureza não-eventual significa o quê? Você está prestando um serviço de natureza permanente. se você prestar serviço de natureza eventual, você não-eventual. Você pode ser um avulso, você pode ser um temporário, você pode ser um diarista, um... um... terceirizado. Agora, se for não-eventual, se for permanente, há um certo empregador sob a dependência desse mediante salário, esse sim é empregado. Empregado. Parágrafo único, não haverá distinção relativa à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Então, seja o trabalhador zona urbana ou zona rural, seja o trabalhador doméstico, da indústria, do comércio, da prestação de serviço, da escola, do postinho de saúde, o gari, nenhum deles. E também não tem diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, trabalho técnico. Configurou? Configurou empregado. Eu sou empregado do governo federal. Eu presto serviço de natureza intelectual, não eventual, por quê? Porque eu estou aqui direto para vocês, sou dependente desse e recebo salário. Então, sou eu quem está na frente. Esse prestar serviço da natureza não eventual a empregador, o que significa? Significa que você tem um trabalho permanente. seu trabalho não é eventual. Um trabalho eventual, o que o povo faz no Natal. Aquele lá não é um trabalho permanente. Ah, eu vou lá no Natal por quatro a oito semanas ali, eu vou trabalhar, vou receber e a hora que acabar, tchau. Então, esse é um empregado. Empregado eu sou, por exemplo, eu, que estou aqui direto, que estou aqui segunda e quarta com vocês, chova ou faça sol, no nosso caso, hoje, faça sol, faça sol, tá? Isso, eu sou empregado. Agora, o que trabalha temporariamente, o que trabalha a diarista, o que trabalha por dia, esses não são, não. Fala, você perguntar mais alguma coisa, eu interrompi. Eu nem ia perguntar mais nada, não, professor, obrigado. Então, tá bom. Então, vamos lá, continuando. Ó, olha só as quatro coisas que são determinantes para garantir que uma pessoa é empregada, pessoa física, uma configuração de trabalho pessoal. Falei disso na aula passada, no negócio de dúvida, o trabalho, o contrato de trabalho não é repassado para ninguém. O contrato de trabalho infungível em direito significa que eu não posso repassar para ninguém o contrato de trabalho. o meu contrato de trabalho é meu contrato de trabalho. Hoje, aqui na escola, uma pessoa para entrar na minha vaga, por exemplo, eu preciso sair. Ah, ano que vem eu saí, mudei de Uberaba, fui fazer outra coisa da vida, saí. Aí vem outra pessoa para o meu lugar. Aí sim, só que o trabalho que ele vai pegar também não é o meu, ele vai pegar o meu. O contrato vai ser o dele, o que ele vai fazer, a forma como ele vai fazer é dele. Por quê? Porque o trabalho é infungível, o contrato de trabalho é pessoal, é o intuito personale, ou, vou catar o canetão aqui, ou, personalissimo. é meu, é meu, só meu. Terceira coisa, onerosidade. Trabalho, tem que ser oneroso. Não existe empregado e empregador quando você faz um trabalho voluntário. É por isso que os trabalhadores voluntários, eles não são empregados do lugar. Por quê? Porque ali já não tem onerosidade. Por mais que você vai toda semana, por mais que você não seja eventual, tudo, ali você não recebe. Então, não tem o princípio da onerosidade. Precisa ter uma subordinação. E essa subordinação, gente, é jurídica. Tá? Jurídica. Eu não estou falando que nenhum patrão é melhor do empregado, nem é dono do empregado. É uma subordinação jurídica. isso é, eu sou obrigado a seguir as ordens que o meu patrão der. Se o governo chegar e falar, ó, esse copo, você é meio gay, hein? Não é maravilha? Copa da sua filha é seu. Nosso, da casa. Você está proibido de usar em aula. Se eu pegar você usando esse copo aqui em aula, eu vou te expulsar, porque esse copo é gay. Para mim, é gay. Acabou. é gay. Gente, eu não posso dar aula para esse copo. Tomar meu soquinho e minha doença na escola. Por quê? Porque o meu patrão veio e falou que não é para fazer isso. Por mais que eu ache errado, por mais que eu ache um absurdo, por mais que eu ache que o cara é louco, por mais que eu ache que o cara é maluco, eu não vou fazer. E por que que eu não vou fazer? Porque ele é mais bonito que eu? Claro que não. é porque ele está em uma situação superior a mim enquanto relação de trabalho. É uma subordinação jurídica. Eu não sou dele. Eu não sou escravo. Mas juridicamente ele está acima de mim. Ele pode me dar ordem. Então, para ser empregado precisa ter essa subordinação. E por último, aquilo que eu falei para vocês é a não-eventualidade. É o trabalho não ser eventual. isso significa que ele não pode ser um arroz de vez em quando. De vez em quando eu venho aqui dar aula para vocês. Agora a gente vai se ver em deixa eu ver aqui dia dia 17 dia 17 de novembro. Tá bom? Então, dia 17 de novembro a gente se encontra. Valeu? Forte abraço. Até com Deus. Tchau. Não é assim. Não é assim. trabalho não é eventual. É um trabalho permanente. Você sabe que quarta-feira você vai ter prova? Vai ter prova. Vai estar aqui bonitinho. Na outra quarta eu vou estar aqui dando aula. Por quê? Porque o trabalho é não-eventual. O trabalho não é eventual. O trabalho é permanente. Eu estou aqui com uma certa regularidade. E vocês estão me vendo toda semana. Vocês estão me vendo. Vocês vão mandar mensagem para mim e eu vou responder. Vocês vão mandar e-mail para mim e eu vou responder. vocês vão colocar a coisa no classroom e eu vou responder. Por quê? Porque o meu trabalho não é eventual. É permanente. Eu estou aqui. Sempre. E essa é uma das características do empregado. moçada, eu não vou entrar nisso aqui, não. Porque minha aula está acabando e vai ficar longo. Se eu entrar nisso aqui vai ficar longo. Nós vamos falar muito. Então, vou deixar isso aqui para a aula. Que vem? Vou deixar isso aqui para a próxima aula. Todo mundo botou o nome na lista aí. Todo mundo jogou o presentinho. Quem não jogou? Mete presente aí. Escreve presente aí para mim. Não esquece. É para eu ter análise de todos vocês aqui. Professor, o senhor vai abrir lá atividade para a gente com o negócio de CTH ou é para mandar pelo e-mail? Pode mandar pelo e-mail. Eu escrevo até mais fácil. Ah, tá. Pode mandar pelo e-mail. Até para mim. Vocês me ajudam que até o meu controle facilita mais. Até para mim é mais fácil. Bom, vamos lá. Todo mundo confirmando aí. Professor, desculpa te interromper. É bobeira. Mas a sua prova é a semana que vem? Uhum. Nossa, professor. Não podia ser na próxima semana, não? Na próxima já acabou o trimestre. O trimestre começa dia 20. Nossa, é porque esse feriado matou nós. É, o terceiro trimestre começa dia 20. Eu não posso fazer. Professor. Oi. Aí vai ser assíncrona igual o trimestre passado? Como é que vai funcionar? Não, vai ser assíncrona, né? Ah. Só que só que tem uma coisa. Eu não preciso de câmera, né? Aquela coisa toda eu não preciso. Então, vocês podem ficar tranquilos que tudo lá vai ser de boa. Então, vai ser no horário da aula do senhor, não é? Exatamente. No horário da aula. Isso mesmo. Tá? No horário normal da aula. Vamos lá, vamos lá. Vitória, pode perguntar. Então, professor, não é pergunta de matéria nem nada, não. É do meu virtual IEF mesmo. Por quê? Não tem as notas do primeiro semestre lá pra mim, do primeiro bimestre lá. as... da aula do senhor da matéria CTH. Não tem as minhas notas lá. Não tem? Não tem? Não, tá faltando. Tem uma lá que era uma prova de que valia 12 pontos que eu fiz e o senhor não lançou a nota ainda lá. Não tem, não é? mas você vai me mandar uma mensagem me lembrando pra ver. Pode ser que eu esqueça de ver na hora que terminar a aula. Manda pra mim que eu vou ver isso aí sim. Pode mandar pra mim que eu vou ver. Tá bom. Muito obrigada. Por nada. Raíssa? Beto, você tinha falado que as aulas do PET vai até dia 30 do 8, né? Só que você lá no... lá no class só tem até... você só enviou as aulas até dia 23. Teria como você enviar a aula do dia 30? Eita. Eu não subi a aula do dia 30? Desculpa. Vou subir sim. Pode deixar que eu vou subir sim. Desculpa. Foi erro mesmo. Obrigada. Diga, Júlia. Professor, na prova do senhor, o senhor poderia, em vez de colocar uma ou duas horas de prova, o senhor poderia colocar até as 23h59? Por favor, professor, nunca te pedi nada. Nossa, porque sob pressão eu fico muito apavorada. E a matéria do senhor, eu sei. mas aí na prova eu tiro uma nota ruim. Da última vez eu até chorei, professor. Porque eu falei, nossa, agora eu vou tirar um notão. Tirei uma micharia de nota. Eu fiquei tão triste. Eu até chorei, professor. Esse trem faz uma pressão psicológica na minha cabeça. O senhor não tem noção. Vamos ver. Deixa eu ver. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós havíamos combinado de não invadir a aula do outro professor. Por exemplo, não vou falar o que vai acontecer. até porque em uma turma aconteceu isso e foi por isso que nós fizemos esse combinado. Eu dou a aula. A prova pra vocês. Pá, beleza. Liberei a prova. Aí vocês estão fazendo a minha prova. Aí é a aula do Admilson, porque eu sei que tem a aula dele depois da minha. Aí vocês não vão pra aula do Admilson. Por quê? Porque vocês estão fazendo a minha prova. Aí usa a minha prova como justificativa pra não ir pra aula do Admilson. Foi por isso que nós falamos pra fechar a prova dentro do horário. Então, professor... Se eu abrir a prova e deixar a prova aberta por mais tempo, vocês já vão ficar sabendo que eu já vou falar pro Admilson que, ó, não tem nada. Eles vão, eles vão ser obrigados a ficar na prova e quem não tiver na sua aula é falta. ou, então, liberar a prova depois da aula dele. Aí eu deixo pronto pra liberar. Eu não tenho minha aula. Deixo pra liberar e depois da aula dele eu libero a prova. Tá? Qualquer uma dos dois eu posso fazer sim. Eu acho que é uma opção melhor, porque só o horário da aula fica, parece que, muita pressão. É, faz o seguinte, professor, ó. Você lança a prova no horário da aula do senhor ou pode ser até mais cedo pra gente já dar uma olhada na prova pra gente preparar nosso psicológico. Aí o senhor fala assim pro Admilson, fala assim, Admilson, meu parceiro, meu companheiro, deixa eu te contar um negócio. Ele vai ter que participar da sua aula. Se não participar, é falta. E deixa até as 23h59, que aí é melhor. Aí a gente participa da aula do Admilson e ainda tem tempo de fazer sua prova. Não, professor, o senhor é gente boa, né? O senhor sabe. O senhor vai ajudar a gente. O senhor é o melhor professor que existe. Tá bom, tá bom. E o senhor vai fazer a mesma coisa que a de CTH, não vai, professor? Um passarinho me contou o que o senhor ia fazer. Agora eu quero saber se esse passarinho não tá mentindo. Eu vou bater um papo com um colega meu, dependendo do que ele falar, né, eu faço. Se não me engano, eu vou dar aula pra vocês, acho que é terça de manhã. É, acho que é ou segunda de manhã, ou terça de manhã. Eu vou falar com ele. Vamos ver o que ele acha. Não, esse seu colega vai ser iluminado por Deus, professor, que ele vai ter essa mesma ideia que o senhor. O senhor vai ver. Então tá bom. Então tá jóia. Vamos lá, Júlia. Professor, será que tem como você resumir, explicar rapidinho pra mim o que é o princípio da primazia, da realidade, de novo? Claro, na hora. O princípio da primazia, da realidade, significa que vale muito mais o que aconteceu de verdade do que o que era pra acontecer, ou do que era previsto de acontecer. Então quando for analisar uma situação de trabalho, uma relação empregatícia, vale muito mais o que se viu, o que realmente aconteceu, do que o que era pra ter acontecido, ou do que, ah, mas na teoria foi isso. Não, não tem teoria. É o que realmente aconteceu. Entendeu? Essa é a primazia da realidade. O que vale a realidade, e não o que era, ou a teoria, ou o que pensava-se que ia acontecer. Entendi. Obrigada. Tornada. Bom, galera, valeu, forte abraço a todos, fiquem com Deus, semana que vem a gente se encontra novamente, segunda-feira vocês vão saber qual que é a minha decisão, né? Eu já vou... Fala, senão o coração bate mais rápido, hein? É, eu já vou mandar mensagem aqui pro Eduardo, pra ver com ele o que ele acha, e aí eu já faço, vocês podem ficar tranquilos. Não, se Deus quiser, o Eduardo vai ter uma ideia boa, professor. O senhor vai ver, ele vai... Não. Tá tudo encaminhado, professor. É, não.